Música Fala galera, somos aqui com mais um vídeo aqui com o Bloxelton Game E aqui vai ser mais um episódio da nossa série de mods Junto com o Miguel Aqui a gente pegou um mod de Five Nights at Freddy's E agora Miguel, vai pegando aí uns animatronics Esse bubo, eu queria ver esse bubo Meu Deus Olha isso daqui, velho Um bicho feio Atrás de você Meu Deus Ele já tá andando Me dá tapa, me dá tapa Meu Deus, ele só tira lá três corações Só? O Wenderman tira mais Vou morrer por ele Não acontece nada Cadê tu, cadê tu? Qual o nome de você disse? Ball Peach Spring Bonnie, você pegou? Você sabe, né, criar o Springtrap antes de virar, antes do Purple Girl entrar nele, né? Sei, sei É, quem não sabe Eu vou pegar um bem legal, o Ballora Cara, onde que tem esses spawns aí? Eu só achei esses três aqui Tá em ovos de criaturas aí, né? É só se descer Ó, o Toy Freddy Ele fala É do... Eu não esperava isso Toma Toma Matei Matei Jump Stand Olha o Jump Stand É negócio de piscina É negócio de piscina, mas você não consegue subir Yeah Olha esse daqui, ó Left Não, Left não é assustador Mostrar um bem legal Nightmare Bonnie Nightmare Bonnie Phantom Foxy Phantom Freddy Chica Red Muito pro lado do outro Tom, Tom, Tom Tom, Tom Mr. Rip Mr. Rip Ele não é assustador Ele não dá jumpscare, pelo menos, quando você dá um tapa Glitch Trapped Não Minirina Ah, era isso daqui Tudo, tudo, tudo Olha isso O exército Eles mataram a Tchic Eles mataram a Tchic Eu sei, eu já tinha pego isso daí Miguel, tá vendo isso daqui? Olha que bugado Duvido se é sobreviver a essa horda No survival Eu tô batendo nelas Elas não me alcançam Eu entrei no... Meu Deus Eu tô com quatro corações Ai, não Eu tô com o coração Se eu tomar um hit eu morro Eu quero a cabeça da Tchic Olha isso daqui Eu quebrei a cabeça da Tchic Olha só o que apareceu Suporte de armaduras, sério Miguel pegou o suporte de armaduras Morre! Morre! O exército Morre! Morre! Eu tô sobrevivendo aqui Eu vou lutar contra uma menirina então É muito difícil Ó, pai Fê Eu vou fugir Creeper! Creeper, me ajuda Por favor Eu tô com o Springtrap Sem querer Agora vai ficar impossível, né? Porque Springtrap é mó rapidão Cê sabe, né? O Springtrap O Springtrap Ele vai matar as bichinhas Minirina Ele não é assim no FNAF No FNAF No FNAF ele é cinza Ele não é preto É tipo Ele pega um arco Esquece de pegar flecha Eu já fiz isso uma vez Porque eu nunca fiz um arco Eu já fiz um arco várias vezes Mano, ele dá Ele dá dois corações e meio Ele é mó fraco Hello, Dumas My old friend Matei! Eu quero jogar Eu quero jogar Miguel, duvida eu vou entrar no arcade Entrei, tô dentro do arcade Vai, vai jogar Eu gosto desse Puppet Eu gosto Eu gosto dele Eu gosto dele, sério Eu gosto muito dele Uou! Ele é gigante Olha o tanto! Que barulheira! Agora manda a barra aqui Fica perto de vários Vamos spawnar mais Vamos spawnar mais Balloon Boy! Balloon Boy! Não, Balloon Boy não! Pega o Toy Freddy Vamos spawnar um monte Vamos spawnar um monte de Toy De Nightmare De Nightmare Bonny E Toy E Toy Freddy Caraca, eu tô muito confuso Uou! Caraca É porque no fim Quando você mata ele Ele faz o Jump Scare E eu vou pegar aqui Eu gosto do barulho que o Nightmare Bonny faz É bem legal até Não de Morte O barulho que ele fala Nossa! Vai! Fica perto de um monte Agora vamos ver Já tá perto? Aham Tá, vou ficar aí junto Ele não tava escutando barulho de alguma coisa Você também? Tá escutando tipo uma guitarra O barulho do Nightmare Bonny Ele continua Quando morre Vai Bonny Ele não faz barulho Morre Pega todos os animatronics Que fazem barulho Pega sei lá Todos mesmo A gente vai fazendo um monte de coisa aqui Meu Deus Ai Onde você tá? Onde você tá? Ah, você tá aí? Não, é na outra ilha Vamos aqui Mano, olha o Fredless Cadê o Fredless? Bem aqui Ah, ele é o Mini Freddy do Five Nights at Freddy 4 Eu gosto dele Vai colocando ele aí Vamos lotar essa festa aqui Night Marionette O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você escutou o outro da Withered Chica? Você escutou? Shadow Bone E aí, você não faz nada? Ele me deu um hit Eu morri Então eu vou me teleportar pra você Lugar no Arbair Luiz Ah Socorro Eu não sei mais quem eu bato ou quem eu não bato Morre Shadow Bone Toma mais pra treta Morri O Nightmare faz som? O Nightmare Bonnie faz Rico, eu sei E o Withered Bonnie também E o Nightmare Freddy Bear também Eu tenho muito Eu tenho muito Eu tenho muito Pensa que ela tica, fantasma Mas então galera, esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like e se inscrevam, tá? Porque isso vai te dar muito o nosso canal a crescer, tá? Então, tchau! Uhul! Tchau, galera Deixa aí o seu like e se inscreve, tá? Se lembra? Ele acertou o raio em alguma coisa